Jornal da Manhã Entrevista Jornal da Manhã E aí a Nova FM fez um vídeo e consequentemente a gente bateu recorde de visualização porque a expectativa da população aqui do município do Brejo era enorme em relação ao início das obras. Eu queria que a senhora falasse justamente deste início e da previsão de entrega desta primeira etapa que vai de Fazenda Nova a também ao Lampião, no entroncamento ali da BR-104, que fica em Cachoeira Seca, município de Jacaruaru. Essa obra de fato é muito importante, a gente concluiu o processo de contratação no final de dezembro, então logo no início de janeiro tivemos uma reunião com a empresa vencedora, uma obra que está recebendo mais de 35 milhões de investimentos e faz parte desse plano retomada, vai gerar mais de 100 empregos diretamente, então certamente ultrapassa 200 empregos quando toda a cadeia passa a participar, o fornecedor do alimento, o consumo que os próprios funcionários fazem quando não são da cidade e o emprego gerado para a própria cidade. São mais de 40 quilômetros que vão ser totalmente requalificados, que saem ali da BR-104 e passam por Fazenda Nova até chegar em Brejo, mas essa é a primeira etapa, a gente também está trabalhando na segunda etapa para contemplar também o município de Jataúba e também a dividida com a Paraíba, então a expectativa é que essa primeira etapa, assim que for concluída, no máximo em janeiro de 2023, ou seja, tem a previsão de um ano, a gente já esteja também trabalhando na segunda etapa, de modo que a integração também com a Paraíba seja totalmente requalificada. Secretária, nós aqui dividimos a obra em duas etapas, porque a obra iniciou aqui de Fazenda Nova até o entroncamento com a BR-104 em Cachoeira Seca, que é distrito de Caruaru. Nós estamos aí com a publicidade da Paixão de Cristo, já na TV, e na conversa que tivemos com um dos funcionários da empresa, ele disse que existe uma previsão de que essa primeira etapa entre o entroncamento da BR-104 e Fazenda Nova, ela possa estar pronta até o dia do primeiro espetáculo da Paixão de Cristo, aqui em Fazenda Nova. Isso procede? Exatamente, foi um dos pontos que colocamos na reunião inicial, a importância para o turismo, para a geração de emprego, que esse evento traz para Pernambuco. Então, a empresa tem boa capacidade operacional e se comprometeu a colocar os equipamentos e a quantidade de funcionários necessários para que a gente tenha aí no mês de abril um acesso, o grande parque aí da rodovia já concluída. Então, a gente sim acredita que é possível esse atendimento aí de meta, de modo a contribuir também para esse evento que traz tanto orgulho para nós, pernambucanos. Secretária, nós estamos ao vivo também para a cidade de São Bento do UNA e a cidade de Invertentes. Um abraço muito especial aos ouvintes aí das duas emissoras. A gente vai falar agora a nível estadual e também para a Rádio Pará FM na Vila do Pará, em Santa Cruz, João Capibaribe. O plano Caminhos de Pernambuco teve início, mas logo em seguida veio a questão da pandemia. Eu queria que a senhora falasse um pouco do impacto da pandemia nas obras do estado de Pernambuco. A gente sabe que muita coisa atrasou, mas o governo do estado, de forma muito consciente, aguardou o início, ou melhor, a ficar mais tranquilo essa questão da pandemia para voltar com esse plano retomada que, consequentemente, aí traz um avanço muito grande nas obras do estado de Pernambuco. Eu acompanho as redes sociais do governo do estado e a gente vê que as obras estão a todo vapor, principalmente nessa questão da nossa malha viária. Eu queria que a senhora falasse um pouco em relação às obras no estado de Pernambuco, no litoral, no agreste e também no sertão do estado. O estado vem, de fato, passando por longos desafios, mas a decisão do governador Paulo Câmara desde 2020, aquele início foi mais conturbado por falta de conhecimento do mundo inteiro em relação à pandemia, mas Pernambuco, através do trabalho da Secretaria de Saúde e da coordenação do governador Paulo Câmara, conseguiu dar um ótimo tratamento às consequências que a pandemia trouxe. Então, ainda em 2020, foram iniciadas ou retomadas todas as obras de infraestrutura que estavam previstas para aquele ano. Em 2021, essas obras foram intensificadas, então, hoje, diversas rodovias estão em obras, a gente pode falar aí de Escada Vitória, PE45, da PE88, que liga João Alfredo a Salgadinho, que já está com 98% executada. Diversas rodovias também no sertão, como a reconstrução de Ipubi e a Trindade, que é por onde escoa toda a nossa produção de gesso, que representa 95% da produção do país. Também a reconstrução da Estrada da Uvi do Vinho, lá em Lagoa Grande. A rodovia, a PE635, que liga Dormenta ao município de Afrânio, lá no sertão de São Francisco, foi inaugurada em agosto de 2021. E diversas outras rodovias no Pajeú, também, como a reconstrução da PE265, que corta aí mais de quatro municípios. Atualmente, a reconstrução daquela estrada de Tertânia, 265, que liga também a Paraíba, o município de Flores, a estrada foi concluída, que passa também por Triunfo. Tertalhada Triunfo também está em obras. Então, a gente passaria aqui, há algum tempo, listando essas rodovias que estão sendo reconstruídas e o objetivo do problema é esse. De fato, a gente tem uma malha viária segura, que seja a adaptação da malha viária do Estado. Então, é uma mudança de paradigma e que a gente parabeniza a atenção do governador Paulo Câmara em fazer esse trabalho, que requer mais de um bilhão de investimentos. Secretária, vamos falar sobre outra obra importante para o município do Brejo da Madre de Deus, que é a água do Rio São Francisco, a adutora do Agreste, esse ramal, que vai trazer água para a cidade de Brejo da Madre de Deus. Como anda essa obra? Existe um prazo para que essa obra possa ser concluída e essa água possa chegar, de fato, aqui no nosso município? É bom destacar que será de grande importância para os distritos de Mandaçaia, Barra do Farias, Fazenda Nova e também o distrito de Itaúna, que já fica no município de Caruaru. Essa obra vem avançando. A gente teve recentemente reunião em Brasília, onde o Ministério do Desenvolvimento Regional ficou de alocar uma determinada quantidade de recursos para a adutora. A gente teve, no ano passado, o repasso de 20 milhões de reais, quando a necessidade era de 200, mas o governo do Estado aportou 57 milhões de contrapartida para essa obra. Então, a gente tem aí a expectativa de concluir essas intervenções para atender essas comunidades de Mandaçaia, Barra do Farias, enfim, a própria Fazenda Nova, alguns distritos e cidades até o mês de novembro desse ano. Isso tudo vai depender do quanto que a gente vai ter de disponibilidade orçamentária por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. De todo modo, num sábado recente, o governador Paulo Câmara nos deu a tarefa, isso já está em fase de conclusão, que é quanto que a gente precisa para concluir a adutora, se for para o Estado bancar essa diferença. E aí a gente está trabalhando nesse detalhamento de projeto, isso certamente custa mais de 100 milhões de reais, então é um esforço muito grande que vem sendo feito para essa conclusão, porque a perspectiva no momento é que o Ministério repasse 30 milhões esse ano. Então, a decisão do governador é, eu não vou esperar para a gente não atrasar essa obra por falta de repasse. Então, a expectativa é que ele bote pelo menos 70 milhões de reais. Então, a gente vem trabalhando, é uma grande obra. Secretária, recentemente, a presidente da Compreza, Manuela Marinho, visitou a doutora do Agreste, e eu sempre tenho a perspectiva aí, ao longo desse ano, fazer essas entregas. Secretária, há pouco mais de um ano, nós estivemos lhe acompanhando, na sua visita na P166, onde a senhora estava vistoriando naquele momento. E naquele dia, eu lembro que eu entrevistei a senhora, e a senhora falava da importância da ligação do município do Breja Madre de Deus até o município de Belo Jardim, tendo em vista que também liga a BR-232, a P166. Eu queria que a senhora falasse um pouco da conclusão desta obra, e se a inauguração dela vai acontecer junto com a inauguração da P145, ou serão eventos diferentes, em datas diferentes? Sim, a P166 foi uma obra muito importante, não só naquele trecho ali de Belo Jardim. Ouvi que Vladimir Sintra também está por aqui com a gente. Exatamente. Para quem aproveita para mandar um abraço. E essa obra da P166, a gente teve a oportunidade de inaugurar lá, na chegada da Serra dos Ventos, e depois a continuidade, que é muito importante o encurtamento, do tempo de viagem, de quem vem do sertão. Pobre ela foi concluir, o número da pandemia não estava ainda favorável para um evento de inauguração, mas o início da P145 vai fazer com que o governador Paulo Câmara possa inaugurar esse complexo viário novo. Essa perspectiva é que ao longo desse ano, a empresa, como eu disse, tem um prazo máximo de janeiro, mas a gente está conseguindo antecipar essas empregas. A gente teve recentemente uma rodovia de 70 quilômetros, que foi inaugurada quatro meses antes. Então, a gente tem também uma perspectiva de que essa primeira etapa da P145 seja antecipada, essa inauguração, e aí a expectativa é fazer junto com a P166, e também com a entrega das adutoras na região. Secretária, nós agradecemos a participação da senhora. De antemão, já quero fazer um agradecimento à sua assessoria de imprensa, em nome da Pâmela, pela simpatia e também a disponibilidade de agendar essa entrevista conosco. Parabenizar o seu trabalho à frente da Secretaria. É importante a gente salientar isso, do corre-corre da Secretária, para estar presente, vistoriando as obras no estado de Pernambuco. E parabenizar a todos que fazem a Secretaria de Infraestrutura, que estão aí se desdobrando, nesse plano retomada, para entregar as obras nos prazos, para que a população do estado de Pernambuco possa ser beneficiada. Um abraço, secretária. Um abraço a todos vocês, e parabéns aí também pelo trabalho. E, portanto, Humberto Claus, a participação da Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, a senhora Fernanda Batista. Jornal da Manhã Agora são oito horas e quarenta e quatro minutos oito e quarenta e quatro. Você acompanhou aqui na Rádio Nova FM esse bate-papo com a Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, falando sobre o PS 145, falando sobre a PE 166, falando sobre o programa Caminhos de Pernambuco, e falando também sobre o ramal do Agreste, que vai trazer água do Rio São Francisco até a cidade do Brejo da Madre de Deus. Esperamos que logo, logo, a secretária volte para anunciar já um prazo de entrega dessas obras aqui no município do Brejo da Madre de Deus. É verdade, Humberto Claus. Como eu falei anteriormente, esta obra do ramal aí da doutora do Agreste será de extrema importância para os distritos de Manda Saia, Barra do Farias, Fazenda Nova e também, Humberto Claus, o distrito aqui de Itaúna, já no município de Caruaru. A gente espera que essa obra seja concluída o mais breve possível para que a gente dê tranquilidade aos moradores dessas localidades em relação ao abastecimento de água, que infelizmente, neste momento, é precário. Mas a gente tem essa previsão realmente de dar entrega por parte do governo do estado, deste ramal aí da doutora do Agreste para que a população fique mais tranquila em relação a essa situação.